E aí galera, beleza? Dinah tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui depois de uma temporadazinha ali no GTA San Andreas Voltamos para o GTA V, o negócio é o seguinte, manos, hoje eu vou mostrar pra vocês a nova mansão na praia Do Franklin Bilionário, uma mansão luxuosa, casas... cara, casa linda, vocês vão ver que ela é muito linda Inclusive galera, tá nos meus planos, trazer em live, beleza? As melhores mansões do GTA V Cara, tem cada mansão simplesmente sensacional E aonde serão as lives e quando serão as lives? De nada, só falando de live, toda hora live, live em Facebook, etc O negócio é o seguinte galera, eu pretendo fazer live em Facebook, o link tá na descrição Então se você não segue a página lá, se você não curtiu a página, curte, porque nós vamos fazer lives lá sim E ainda esse mês, porque o Dinah tá ainda não fez live lá ainda, ele tá falando, falando, falando O negócio é o seguinte, eu preciso chegar a 3 mil seguidores, ainda não cheguei Então se você não curtiu, quiser curtir, vai lá, beleza? Dá essa força Segundo, segundo, eu pedi pra fazer uma capa nova e algumas telas, algumas artes pra início de live e final de live e transição Bom, provavelmente você deve assistir alguma live e tem aquela live, tá? Live vai começar em instante, etc Então eu pedi pra fazer algumas capas, o cara vai me entregar provavelmente a semana Então quando eu pegar, praticamente vai estar tudo certo pra iniciar as lives Então se você não curte a página, não vai chegar pra você a notificação Então curte lá, porque a gente vai fazer lives mostrando mansões, jogando com super-heróis, Goku Como eu disse, dando Kamehameha em 50 carros, dando Heikidama em 200 carros Jogar com Hulk, Spider-Man, a gente vai explorar bastante os mods Jogar Tsunami e Furacão e outros jogos, quando lançar esse ano vai sair muitos jogos Eu vou jogar também, então vai ser só GTA, beleza? Mas a gente vai explorar porque, mano, eu gosto de jogar mods Então bora lá, mansão milionária do Dinatinha, na verdade do Franklin Ele tá aqui já com o seu Mercedão Seguinte, como eu disse, ela fica na praia, a gente tá próximo daqui Eu já falei bastante no início do vídeo, então o link do Facebook tá aí, Instagram também Corre lá, beleza? Vou tentar mostrar rápido aqui pro vídeo não ficar muito longo, certo? Então, ó, cara, no vídeo na live das mansões vai ter até do Stark, irmão Vai ter até a mansão do Stark, velho Olha esse lugar, mano, olha que esse lugar tá muito louco, mano Tá muito da hora, ó A mansão, ela fica ali, ó, já viram que ela é sinistra Bem nessa área aqui, ó Olha só que louco, mano, a entrada, as pedras, etc Cara, eu sempre falo nos vídeos de mansões Faz um tempo que eu não trago Quanto que você, garotinho, acha que a Rockstar Quanto que a Rockstar cobraria numa mansão? Você tá ligado que houve DLCs aí de mansão Mansão não, né? De apartamento E complexo E os bagulho lá, tudo Cinco bilhões Seis bilhões Quatro bilhões Eu não vi o que saiu nesse último DLC aí Tem um cassino também Eu não vi Mas quanto que você acha Que a Rockstar cobraria numa mansão dessa Se ela trouxesse pro GTA Online Então eu deixo aqui na descrição Porque aquele cara tá Olha, o cara tá tentando entrar na minha casa, irmão Eu vou passar fogo nele Ó, aqui é a nossa garagem Mano, olha que casa Sensacional, irmão Olha que casa louca Qual é, parceiro? Tá tentando aí Tô sem arma, cara Sai daí, parceiro Minha casa aí, ó Temos aqui um porte Temos Calma aí que deu uma engasgada aqui Caraca Tava falando aqui bastante Agora deu uma travada aqui na garganta Olha essa entrada, mano Que insano, cara Muito louco Muito crazy Mesmo Vou tentar mostrar tudo aqui pra vocês Ó, essa aqui é a área Do churrasquinho Olha essa vista Aqui é a área do churrasquinho A câmera tá bem longe, né? Vou colocar essa câmera aqui Que ela fica melhor Tá vendo a área do churrasquinho aqui Pau Ó Mesinha Olha essa visão Onde fica os Poçante Os carros bolados É... Cara Elas são muito bem feitas Cara O cara que faz isso aqui Sinceramente, irmão Ele acha Eu acho que ele é arquiteto, cara O cara que constrói essas casas aqui Fica muito louca Ó, temos aqui a sala de... A... A... Sei lá Como é que... Sala de TV Certo Temos aqui a TV Olha essa vista, cara Que... Beautiful Ó, temos aqui Então a gente já mostrou aquela parte Como que vai pro outro lado, velho? Eu não sei, mano Sinceramente eu não sei Casa nova A gente tá... Conhecendo Como é que vai pro outro lado Peraí, velho Sinceramente eu não sei, cara Como é que faz pra chegar lá do outro lado, lá? Caraca, irmão Peraí Deixa eu ver se você abre aqui Ficar um portão que abre Porque isso aqui é tudo... Tudo... Tudo hábito Funciona Ó, dá até pra mexer no PC Aqui, ó Nossa, mano Olha essa piscininha natural aqui, velho No meio do... Da casa Olha essa piscina natural aqui Então, ó Vamos mostrar ali, galera Outra parte aqui Que é uma... Uma... Vê que é uma prainha Um barzinho Ó, temos aqui o nosso barzinho Certo? Que de comida aqui, hein, cara Muito... Muito louco Bebedores de água Da hora, cara Aqui é tipo uma prainha Tá ligado? Ó Onde a gente pode estacionar uma lancha Aqui, um barco Pra... Olha, tem até um jet skis ali Então temos aqui a nossa prainha Né? Muito louco E ali a outra parte Provavelmente das camas É... Dormitório, etc Olha só Lindo, mano Que louco, velho Vai falando aí Vai comentando aí Vai comentando o quanto Que você acha que a Rockstar Cobraria numa casa dessa Se ela trouxesse um DLC Eu... Acredito que uns 10 milhões Inclusive tem... Tem veículo de 10 milhões, né No GTA Acho que ele... Avião de ouro lá Ó, aqui é tipo um escritório Um... EGzinho aqui Parece uma lan house, né? É um escritório Olha esse escritório Olha a vista da casa É muito, muito fera Muito fera, mano Ó, então aqui é o nosso... Ó, tem mais um... Outra parte ali, ó Pra tomar aquele café No sol Aqui seria uma lareira Mas não precisa, né? Lugar aqui É um lugar que não esfria Não fica frio Então, tem essa parte aqui, ó É tipo um escritório ali, galera Mais um lugarzinho aqui Pra pular na água Mais um lugar pra pular na água E temos aqui a parte É... Dormitório Eu não entendi muito bem Essas estátuas aí Estátua não é um manequim, sei lá Essa aqui é a outra parte da casa Aqui tem um quarto Olha esse quarto, cara Que louco Aquele... Setup Maravilhindo Do Dinata Temos aqui mais uma parte aqui De uma sala Nossa, eu jurava que aqui Seria uma escada, mano Sério E temos aqui a parte do fundo Da casa Que é uma academia Né? Acho que todo ricaço Tem uma academia em casa Eu queria ter uma academia em casa Mais um barzinho aqui Uma... Digamos que uma cozinha ali, ó Por causa de alto padrão, mano Luxo Luxo Ó, a visãozinha sempre Muito louca Temos aqui Outra área aqui De, sei lá De churrasqueira E temos Essa parte aqui Que é uma parte também De quartos Olha esse vidro, mano Que louco E nada assim Ficou muito top Aqui o banheiro Galera Mansão Sensacional Ó, vou usar essa câmera aqui Só pra vocês verem ela, ó Olha isso Que louca, mano Essa mansão Fala aí se não tá top Mano, fera demais Então, galera É o seguinte Eu vou ficando por aqui Vai ter lives Só mostrando mansão Cara Sei lá Quanto que o jogo Aguentar que a gente está lá Dez mansões As dez melhores Maiores Luxuosas Mansões É... No GTA V E... Vai ser lá No Face Por enquanto, né Qualquer coisa A gente vai pautar Por enquanto Tô pretendendo Pra lá Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Facebook na descrição É nóis Valeu Tamo junto Fui